Aqui é o time da Rua Duque, Rua Duque Caxias, contra o time do Brasília, de Masters, se preparando já para o campeonato que acontece esse mês, aqui no estado Edson Matias. Segure, segure por favor. ... Aqui é a volta do jogador Nana. Depois de vinte e tantos anos voltou a jogar de novo Agora no futebol de máster Ele jogou no Ipanema, no céu É isso, profissional Receita-lhe na rua Ducas Só pede em um, rapaz Obrigado Olha o Brasil não tá aqui, João Pelé na cobrança de falta A falta perigosa Quem sabe agora o primeiro gol do jogo Se prepara João Pelé Vai capixar o garotinho, tá ali a barreira urbana na frente do gol Vai fazer a cobrança da falta O arbitragem tá ali por perto dele pra mandar fazer a cobrança Aguarda um pouco ali, agora sim Correu, atirou, a bola passou pela barreira e foi pra fora Aqui é um jogo amistoso Eles tão treinando pra disputar o campeonato É... De máster, lá em Manézinho É desse mês É um jogo treino Tiro da rua Ducas pro Tupinho de Brasília De máster Aqui no estado de Edson Matins O Ninho tá ali no banco, hein Pelé E aí vai empate na bola Animais E aí vai empate na bola E aí vai empate na bola É o Tupinho de Brasília Passa a bola E aí vai empate na bola Ele vem empate na bola O do time de Brasília. 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 Brasília. O do time de 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 Brasília. 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 Brasília.